É isso mesmo, Paulo. Eu estou aqui com o Alisson Silva, que é presidente do Rotaract Caratinga, que vai falar um pouco para quem está em casa. O que é o Rotaract? Rotaract é um clube de jovens que se unem, dispostos a ajudar a comunidade onde vivem. Aqui em Caratinga ele passou a funcionar na última terça-feira e conta com 21 membros fundadores, mais três membros que entraram depois da nossa fundação. E a gente está muito empenhado em ajudar a nossa sociedade no que o poder público não consegue suprir. Vocês já estão fazendo alguma atividade aqui no município? Estamos sim. Nós temos dois projetos já em execução. O primeiro deles é um projeto de arrecadação. Consiste na doação de livros usados em bom estado de conservação. Esses livros que você tem no seu armário e que nunca mais abriu, eles podem ser doados no Casarão das Artes ou para qualquer um dos nossos rotaractianos para que a gente faça um brechó com esses livros no final do mês, lá no calçadão da rodoviária velha e para que a gente consiga reverter toda a renda desse brechó para os nossos projetos comunitários. O outro projeto que está em execução é um projeto de doação de roupas infantis. Ele consiste na entrega dessas roupas que a gente conseguir arrecadar em creches aqui da cidade. Nós já escolhemos uma creche do bairro Santa Cruz e ela vai receber as roupas até o fim do mês. Nós já temos mais de 300 peças infantis doadas. A expectativa é de conseguir aumentar esse número até o dia da doação. E quem quiser participar do rotaracti, o que ele tem que fazer? Para participar, basta procurar qualquer um dos membros ou acessar a nossa página do Facebook, Rotaracti Clube Caratinga, para ter mais informações e para fazer o cadastro. Feito esse cadastro, a gente entra em contato. Os membros precisam ter entre 18 e 30 anos e esse é o único requisito. Eu volto com você aí no estúdio, Paulo. Obrigado. Obrigado.